Galera, a gente tá aqui com o combo do nosso membro Lobin que pediu um combo DB bastante vermelho E galera, olha só o que nós temos, o Vanish Long nos tá com a Armor 6 vermelha Pra ficar mais vermelho ainda, eu coloquei 7 com o Proof, que é peça de Fafnir igual Vanish E o Ryze é de Fafnir também, colocando aqui um vermelhão do Robo de Giro Pra ver a gente ver o que é que ele vai fazer no nosso BST junto com o lançador, ó, vermelhão também Simbora! E 3, 2, 1, Line and Rip! Lá vai o combo vermelhão sugerido aí pelo Lobin E eu coloquei o Guilherme de Valderói porque sim, meus amigos, gostaria de lhes lembrar que a gente também tá com Quad Drive aqui no canal Se você quiser ver o seu combo aqui nos nossos vídeos, é só você comentar ali embaixo uma ideia bem legal e inovadora que ela pode aparecer por aqui E a gente tá vendo aqui diversas peças de Fafnir ajudando aí, ó, o Vanish Long nos a chegar na vitória A gente tá utilizando skin vermelha aí no BST também Vamos pegar aqui mais um que é de Quad Drive Let it rip! Berserk Lean Worm, eu falava Lean Worm, mas Lean Worm é a pronúncia correta E lá vamos nós Mais um Quad Drive aqui, a gente também vai colocar Dana Match Battle, é claro, galera Aqui a gente tá com esses avatares que a Takara Tomy não lançou O E-Freator também não lançou, esse evento só não tem ali vermelho E vem a batida aí do Lean Worm pra cima Olha aí o Ryze fazendo trabalho Proof também, Vanish tirando todo o giro Tá, uma beleza Agora vamos pegar os Dynamite Battle E vamos começar já na ignorância, Let it rip! Com o Dangerous Belial cheio das gears coloridas E começa a luta E o motivo inclusive, galera, de por que que eu não tô utilizando Nexus com AS Gear vermelha Porque por como ficar vermelhão, vermelhão mesmo Até o disco seria bom dele ser vermelhão também Olha aí, nossa, quase aqui um empate E se eu utilizasse o Nexus normal, então no meio ficava branco Eu queria bem vermelho mesmo Vamos agora colocar aqui o Let it rip Olha aí Temos, se for o Ragnarok, Let it rip Lá vem ele, vermelhíssimo Ryze tá lá em cima Olha ali, centralizado E esse combo ainda não ficou mais vermelhíssimo, vermelhíssimo mesmo Porque esse não é um Ryze dash Aí até o encaixe dele ia ser vermelho E agora aqui a gente tá contra um daqueles que o Fafnir gosta muito E os Vanishes em geral Que é um oponente do tipo Existência Destro E agora o Never Control Ryze Nossa gente, foi aqui a vitória do Vanish E depois uma paradinha aqui Vanish Longness hoje tá vermelhão E agora vamos colocar aqui um oponente Uma combinação bem curiosa Que eu encontrei quando tava montando os combos de hoje Let it rip Que é o Astral Barra Munch Com Karma em Metal Drift, galera Ficou bastante pressionado Então eu vou ver depois se eu consigo criar mais alguns combos Que utilizam aí Astral com Barra Munch Pressão dos Metálicos Porque ficou uma grande resistência à eclosão Que ia caso dois canhotes aí O Drift leva a vitória E 3x1 live Olha aí agora gente O Vanish Longness vai enfrentar O oponente que também tem borracha vermelha É o Ultimate Valkyrie Que tava vindo ali no formato Mas depois foi desestabilizado para as bordas Então aqui pro seu Vanish Longness tá ótimo Porque quando o inimigo chegar Ele já vai tá cansado E então ele absorve o pouco Que o oponente ainda lhe tem Chegando cada vez na esperta atenção Os ataques, essa borracha vermelha Agora sim, começam as colisões Ryze sempre dando aquela reequilibrada Tem o Proof, tem que ajudar com o Laje Vocês estão vendo, ganhou do Ultimate Valkyrie Mais um oponente, por favor Vamos colocar outro aqui, que também é bastante vermelho Se liga só, é o Prominence Fenix E Let it rip, lá vamos mais Atenção, onda defesa, onda resistência O que é que ele faz? Centralizado ali, vai se aproximando cada vez mais Do centro, Ryze já fazendo seu trabalho Agora o Metal Universo mergulhou Tem muito lá de nessa ponta, será que o Ryze Consegue minha gente? Prominence Shield Não parece que vai sair Nós temos aqui dois vermelhíssimos aí Ketchupzão ali no centro E agora vai chegando no fim do giro Gente, pararam aqui Ao mesmo tempo, bom demais Canhotão aí Também no modo high, olha só Nós temos o Guilty Spriggan, e lá vamos nós Vem o Metal contra a borracha Jogou pra trás Atenção, será que consegue ganhar desse Never aí Guilty Spriggan, será? Conseguiu Venish Longinus Ganhando aqui vitória por sobrevivência Próximo agora, que também tem bastante vermelho aí O sagradíssimo 3, 2, 1, let it rip Greatest Raphael O que que acontece quando ele enfrentar Aqui o Venish Longinus vermelhão? As orelhas em breve vão começando a subir A requicada ali dos ataques Joga o oponente para trás Extend, dash, plus Esse nome é gigante High, extend, plus, dash Vai subindo ali também as orelhas Greatest Raphael Vamos ver quem aqui sobreviver Olha lá em cima Lá em cima, gente Mas aqui essa última rodadinha Vitória do Rafael 3, 2, 1, let it rip Mais um igualmente vermelho Olha aí O Achilles, galera Eu queria saber qual que vai ser a cor da espada dele Porque tá vindo aí mais um Random Booster Com umas cores aí bem variadas Só com apenas 5 Bs E eu quero imaginar aí se vem pelo menos uma espada branca Uma espada preta Eu não sei Mais acessórios para os Achilles Que estão tão difíceis de conseguir E chegando cada vez mais perto A tensão Enfim, ele passa ao redor Joga a linha para trás Novamente Olha esse Dimension Dash aí Que tem vermelho dentro dele também E fica vivo, ó No finalzinho Venish Longinus Vamos trazer mais outro Que é bem vermelho Dessa vez aqui o Venish Longinus Vai entrar primeiro Entrou, certo? Para vir aí, ó Hyperion Burn Tá vindo aí Hyperion nesse Random Booster também E o motivo, eu acho De não tá vindo ali O Burn grandão por completo É porque aí ficaria muito caro Para atacar a toma Então o chuto que eles vão colocar Hyperion com o núcleo metálico e tal E aí vai vir só super mesmo Fica ali no meio, aliás Atenção Joga pra trás aí Ooooooooh, gente Quem diria que com Exceed Dash e X Esse é vitória do Burn E tem Jesus no Light Reap Mais um vermelho, olha aí, ó Nós temos aí o Seagan Light Reap, atenção Esse aí é a ponta dele Ponta 4 Com muita certeza Vai ter um 4 Dash Nessa próxima temporada A gente ainda não sabe Se vai ter anime ou não A gente só sabe que vai ter Um anúncio dia 15 E que por favor Não atacar a Tome Faça esse anúncio De uma maneira Que a gente possa fazer vídeo Não deixe ele refém aí Numa página aí Da Corocoro Coloque bem bonito online Com um vídeo bem maneiro Porque deu o contrário E aí a gente vai tomar Um monte de strikes Se estão ligados A Corocoro aí Tá vindo atrás Então quando for anunciar Dia 5 de Fevereiro Bota no Tec Cartoon Mall Bota no Twitter Para a gente mostrar Bem bonitão Em HD E agora lá vem ele Senhor Perseus Com Over E Bearing Dash Olha aí Indo para trás Rise Tem borracha dos dois Tem borracha amarela Tem borracha vermelha Bearing e Over Gente Olha aí gente Nós temos o Genesis Big Bug Genesis Com a ponta híbride Que é uma ponta Que eu duvido Atacar a Tome E trazer de novo Essa foi uma das pontas Mais caras Que eles já criaram Porque tem o LED Tem o motor Tem o giroscópio Eu duvido Que eles vão trazer Essa ponta de novo Junto com a Ignition Traga aí pelo menos Um recolor Uma vez Porque senão Essa ponta Vai ficar muito rara E aí vai ficar difícil Para a coleção do Blader Porque do contrário Ele vai ter que pegar Aquele conjunto mega caro Que vem do Prime Apocalipse E bom Ele ainda está lá em cima Agora vamos ver Quem é que ganha Claro, claro O formatão redondo Aqui ajudou E 3, 2, 1 Light Reap E agora vamos finalizar Botando um logo E nos contra o outro Light Reap Lá vamos nós Olha só isso Temos ali branco com azul E outro cheião do vermelho Para finalizar essa história Qual que vai levar melhor Vamos lá Metal Destroy Empurrando a borracha Não tem como tirar giro de ninguém Rise deu ali Uma tontura para trás Espera aí Eu não acredito Eu não acredito Nossa gente Esse pratinho aqui no final Eles ficaram pau a pau Parando praticamente Ao mesmo tempo Galera Vocês viram O combo vermelhão Sugestão do Lobin Muitos outros Bladers Também te sugeriram Um combo vermelhão E agora Você viu ele E eu quero que você Comente aí embaixo Sua ideia de combo Com as peças Que a gente tem Não esqueça também De ver o nosso vídeo De ontem Onde a gente viu Uma regra bizarra Da Takara Tome Que se o Ben Virar sozinho Durante a luta Sem lançar de propósito Ele tem que continuar No combate Não deixe de se inscrever E até a próxima Tchau Tchau